Pior do que 2008, foi 2015, e 2016 que foi a crise da Dilma, é a crise do PT. Ainda nessa parte de crise, você citou o governo Dilma. Eu queria me atentar a duas crises específicas aqui, que foram recentes, né? Primeiro, governo Dilma. A gente pega 2014, a gente teve um PIB bem baixinho, 0,5% de crescimento. 2015 caiu 3,5%, 2016, já com a Dilma saindo, caiu 3,3%, mas porque entrou o Temer junto com o Henrique Meirelles e começaram a ajeitar a casa. Pra quem assina a Finclass, tem um documentário que a gente fez sobre a história do Plano Real, o Meirelles, ele fala lá que a queda do PIB do governo Dilma em 12 meses chegou a ser maior do que 5%, e foi a maior queda de PIB na história da República e também na história de um país que não estava passando por uma pandemia, por uma guerra ou por uma depressão econômica. Se você pega 2015, 2016 e compara com 2020, 2021, a Dilma teve um efeito na economia de uma pandemia, só que numa época onde não tinha nada, e o mundo estava crescendo, inclusive. Assim, enfim. E aí